Galera, nossa, mano, galera, nossa, mano, deu um bugado aqui na câmera aqui, eu tive que começar, não deu nem apresentação, mas a gente tá começando mais um vídeo aí, meio que, né, já tem 45 segundos, já começou, a gente tá começando um parco meio que mod aqui, brabo, né, mano, então, a gente vai dar bom aqui, galera, então, vamos embora, vixi, mano, olha que funcionamento, velho, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, galera, primeiro passo isso aqui, ó, ai, cara, não dá tempo, mano, nossa, galera, tem uma bugada na câmera aqui, né, não sei o que aconteceu com essa câmera, velho, que, ó, bora, 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 ok, eu tenho que já fazer isso aqui rápido, mano, nossa, porque a galera vai, vai lascar, hoje a sala tá quase cheia, praticamente, né, galera, bora, manito, bora, manito, bora, isso aqui é amigo, isso aqui é amigo, esse aqui é amigo, toma, ó, manito, pô, qual foi, pra que essa violência, pra que, tá vendo que amigo acabou virando inimigo, pra você ver, né, então deixa ele vir, que ele vai virar meu inimigo, sabe, deixa que ele vir, deixa, ao invés de ser amigo, acabou sendo inimigo, velho, ok, foi completamente morte isso aqui, velho, ah, mano, eu caí no final, ah, mano, na última rampa, que sacanagem, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, esses caras tá me trollando, peraí, deixa eu pegar aqui, ó, ah, velho, pô, meu, pô, esses caras ficam me empurrando, velho, ah, boa, beleza, vamo bora, manito, vamo, manito, vamo, manito, vamo bora, manito, vamo bora, vamo bora, vamo bora, vamo bora, vou te derrubar não, você é amigo, ok, porra, manito, vamo bora, manito, vamo bora, posso cair no final, velho, ô, meu Deus do céu, velho, bora pai, bora, bora pai, ah, caiu, a mesma coisa que eu, será que eu botei pressão nele? Eu não fiz nada, velho, ó, ó, tomando o teto, cara, eu tô, bora, 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 esse aqui é amigo, ih, rapaz, quase caiu, botei aqui, ó, boa, boa, toma, oh, eu tentei ajudar o cara, mano, mano, você viu que esse cara, ah, mano, vou começar a ser você, ok, bora, Rodrigo, bora, Rodrigo tá de prova, né, Rodrigo, o cara me derrubou, fui tentar ajudar ele, você viu, né, você viu, né, Rodrigo, aí derrubou o cara, boa, dang you, não sei se derrubou, mas parece que ele derrubou, tá vendo, meu parça, mano, Rodrigo é meu parça, meu parça, nós somos bonde dos careca, boa, opa, vixi, aqui não tem mais chance não, velho, aqui não tem chance de jeito nenhum, vambora, Rodrigo, vambora, Rodrigo, vambora, Rodrigo, vai tá aí você aqui, Rodrigo, ah, mano, ó o cachorro, bora, 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 esse aqui é inimigo, esse aqui é inimigo, tá vendo, esse aqui é inimigo, ele me derrubou ali, vai pagar, valeu, é isso aí, Rodrigo, obrigado, tamo junto, senão vai cair, ô, manito, hoje, hoje eu não caio, hoje eu tô firmão, forte e firme, ok, ô, aí, o manito falou pra mim se lascar, velho, lógico que não, o manito me derrubou, velho, velho, ué, tô pagando a minha moeda, o que que a gente tá na frente, o Roberto boladão, velho, ela ficou o pé, velho, ok, tá, o que que eu tenho que fazer aqui, ok, ah, tá, aí ele ali, ó, vem ele, ele tava na minha frente, ó, hoje eu não vou cair, opa, opa, acho que ele tá, ele tá aqui em algum lugar, hein, galera, boa, ai, mano, errei o fitre, velho, eu errei, como eu posso errar uma coisa tão fácil, tão fácil assim, velho, o que 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 tá na capa, o Roberto boladão já ficou o pé, mano, não vou conseguir alcançar, não, tinha muita gente também, os caras tavam me batendo, galera, né, ok, uuuuh, beleza, ok, nossa, mano, como é que eu vou, ah, tem que ser no, no batida, galera, que quando for, tem que pegar a velocidade, se for um fitre aqui, eu não sei o que a galera passa, a galera não é muito fã não, boa, passei, tropa, ok, opa, e, boa, você tá passando em uma praca, uma praca de ouro, é, praca de sol, vixi, tem que passar devagar, tá top, tá top, hein, paro com mod, ai, mano, acelerei demais, nossa, pelo menos tem ninguém na cola, tem ninguém na cola, ok, ok, nossa, galera, e outra, esqueci de colocar até o link também no comando, mano, nossa, esqueci de colocar, velho, tem que me cobrar, galera, me cobra aí, para colocar o link aí, velho, ok, o menino já terminou, velho, oito minutos, hein, nossa, nossa, mega missão, ó, nossa, tô em segundo, hein, e não acaba nunca, ok, esse carro aqui é muito bom, repra, é uma caminhonete, repra, terminou com oito minutos, vou terminar com dez, nossa, não pega, velho, nossa senhora, beleza, passando por cima das latinhas, ok, oh, ai, ai, pera, tudo de bola, beleza, acho que acabou, hein, galera, acabou, ai, calma, calma, volta, volta, que dá para voltar, beleza, nossa, a fiura do carro, velho, um, boa, e, calma, Cara, só tem finil Nessa corrida, finil dificulta Bastante E Pera aí, eu tenho que ter que correr no finil Ah tá, mano, achei que eu ia correr no finil Aqui, galera Boa Agora a gente vai chegar na reta final Nossa, que Que final misterioso é esse, velho Nossa, misterioso Isso aqui, mano Bem legal, hein, galera? Deixa o like E a gente se vê até a próxima